E aí É não está assim com muito? Não. 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 Estás. Sabes que eu estou a dar. Mas não? Não, está bom. Não, não, não. Eu vou comer porque eu estou a dar. É só? Sim. É só para não fazer desfeito, é fazer de companhia. Já sei que vinhas ali um gadozinho para ti, mas pronto. Você vai fazer caridade? Não. Vou fazer saudade, sabes que é isso? Você faz o quê? Sabes o que é saudade? É só o velho. Ah! Eu ia mesmo mexer no cabelo agora. O quê? Eu ia mesmo mexer no cabelo. Queres o quê para beber? Ai! Parece que a Revit está aí passado um bocado. Não olha outra, mas sem a ver. Toma. E ela fez-me assim? Não, queres ir embora? Não. Não. Para não cheirar as vistas. Que tarde. Não descansar as vistas. Eu não fui ver. É de palhaça. É de palhaça. É de palhaça. É de palhaça. Adeus! Vou descansar.